Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vídeo box pro canal E dessa vez eu tô aqui no Murder Mr. 2 Junto com a Mila Oi gente E hoje nós viemos aqui pra gravar o desafio Não pode tirar a arma ou a faca da mão Eu amei, Brasília Já comecei sendo xerife, então vou ter que andar com a arma na mão Bagaceira, por favor Aparece um Harry Egg Meu Deus Nem pra minha amiga ser um murder Que mapa é isso? Ai, solucei Preciso de água Tá, então vou ter que andar com a arma na mão, gente Que onzo O murder vai me ver e já vai passar a faca já Realmente Você que lute Tudo bem, mas eu comprei o desafio Fazer o que? Ai, que medo de ser a Bia Pegou Pegou Ah, tá Aham Sei Por favor, Harry Egg Por favor Ai, tacaram uma faca ali, hein Vi Ai, matou a menina de cabelo marrom, amiga Ui, tá bom Trope de branco Ela vai aparecer aqui Um monte de enfeite Oh, arrazei Meu Deus Ui, o beijo pra sociedade E minha amiga dá um fecho mesmo, porque ela é dessa Exatamente, ainda cumpriu o desafio Ei, bagaceira Bora lá, meus amores Bora, Brasil Que hoje ela tá que tá Ui, agora eu sou inocente mesmo Então não tenho que andar na mão Hum, vamos ver, né, querida Sim, querida Ui, tô abrindo o copo Não gira Hum, eu sou inocente, ainda bem Eu também Eee Ainda bem, nada Eee Isso É, porque esse menino da misterdão Gente, eu não entendo, minha amiga Ovo raro, ovo raro, ovo raro O quê? Porque a minha amiga Ela inventou desafio Eu peguei um Bio Egg? Bio Egg Deixa eu ver É um Verde, branco Ai E tem laser dentro? É laser? É, tipo um negocinho verde dentro É, é, é algo assim Não vai conseguir arma nuclear Ai, isso que eu tava procurando Ai, minha amiga morreu Morri, mas eu vou Quem é? Eu não vi, eu quero ir nesse mapa aí de novo, véi Deixa eu ver, amiga, quem é Eu não tô vendo nada Cuidado aí Ah, é a menina loira Corre Ai, ui Loira A Bia? A menina é a loira Não, não é a Bia, não É uma menina de cor-op de preto E calça jeans Ui, tá Ui, tá lagadinha, bichinha Tô vendo Ui, pegou Dá pra você pegar a arma Só que ela tá camperando Ela tá bem lagada, amiga Dá pra você pegar Porque ela tá bem lagada Ai, gente, não tô entendendo Agora eu tenho que andar com a arma na mão, né Sim, então fica mais fácil, né Já fica bem Sim É pros meninos, amiguinhos Ai, que ódio Nossa, amiga, é porque ela tá lagadinha, viu, minha irmã Sim, ainda morri pra ela Bora lá, meu povo Bora, inocente Inocente também Tô vando sem nada Ai, menina mãozinha, meu Deus Ai, mãozinha Gente, ele é muito engraçado Ai, Jesus Eu amo essa skin Com todas as minhas forças Ai, ovo raro, ovo raro, ovo raro Harry, é esse pau-nédio Cadê? Foi? Por favor, aparece Não Ai, que surto A gente já entra em desespero Vamos pô-nédio Ai, Jesus Procura Procura Ai, cadê? Procura por todo o mapa Procura, procura, procura Mas nesse mapa aqui não aparece nada, amiga É muito ruim o Zarega que aparece aqui Muito ruim Mas parece que tem o que eu não tenho Que aparece aqui Vamos ver, então Vamos ver, vamos ver Cadê? Ah, aqui, ó O hospital Ah Já tem Já tenho Deixa eu ver Nesse mapa O que eu preciso Esse é o House 2, né Eu preciso da Millie Ah Aqui aparece Onde foi que eu peguei o da Billy mesmo? Não lembro O da Billy Nossa Identificações Sim, a gente criou um nome pra cada ovinho Sim É pros meninos da Mistedã Oi, amiga Posso sentar aqui do seu lado? Quem é? Morri É uma Bacon Ela tem a blusinha verde O cabelo de bacon Ai, gente Tá vindo Tá vindo Ela não Ela não A blusa é verde, né Ai, é verdade É aquela blusa verde Com top roxo Ai Seia Na cozinha Ai, tá vindo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Me ajuda Ai, Jesus A arma tá lá fora Lá fora? Tô indo A bichinha pegou Tá lá fora com ela Ela vai matar, eu acho Matou Tá lá fora Aqui no mesmo lugar Tá Tô indo Ela tá no corredor Tá Tô indo Tô indo Tô indo Tá uma gadinha, bichinha Cadê ela? Vou esperar ela aparecer aqui Ai Eu sou tão ruim de mira, meu Deus Eu sou tão ruim Quer ver que eu vou perder Quer ver que eu vou perder? Ela tá atrás da parede É? É Vem aqui, bruxa Ai Meu Deus Arrasou Minha amiga ainda cumpriu o desafio Um segundo Nem tirou a arma Um segundo Um segundo A Pri, né Sim, você nem tirou a arma da mão Arrasou Ai, então eu vou cumprir Sim A bichinha ainda caiu Fazendo os pacotes Arrasou Ai, cara Meu Deus do céu Esse vídeo é só lacre atrás de lacre Isso mesmo Simbora, meu povo Inocente Olha Aqui tem que aparecer o ovo que eu preciso, gente Você é o quê? Hã? Você é o quê? Assassino Eita Que vai ter que dar com a faca na mão É não, tonta É bem inocente eu sou Problema seu Problema seu Para nós Essa alegria Ai, eu consigo pegar isso Nossa, alegria Ô gente, legal Quando completas o Harry Egg Você ganha um Egg Toy Sim Sim É muito bonitinho Não, não é o Harry Egg É o Harry Egg É tipo um ovinho que você fica segurando na mão É, eu vim na mão da menina Ai, meu Deus Tá vindo, mano Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai Ô, louco Já 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 Começou, gente O anãozinho Quem era? Eu não sei Era uma menina loira De crop de branco, eu acho Deixa eu ver Não, não é não Biancua Não me desejar Você mataram A last Timer Já Bora Ui Inocente Tô inocente Last Timers Last verificadas De happy face Ai Sou o time mesmo Sim, time Sou o time mesmo Ai, time, time, time E aí? Vai, Pia Passa aí no detector Vai fazer o quê? Ai Time não Timer Falei errado Time Sou o time mesmo Minha amiga Ai, Jesus Nojento Last verificadas De happy face Ô, Pia, meu Deus A mesma menina Da partida passada Meu Deus Não sei nem Tem um treco enorme Na cabeça Enorme Tchau Tá de hack Cuidado Ai, cadê? Eu quero o ovo raro Ai, gente Eu odeio isso Ovo raro Só porque Deixa eu ver Minha amiga Tô dando olhadinha Tá indo atrás Da Bia Tadinha Vai, Bia Corre Bia, corre Bia, corre Achou Acabou com a alegria Da Lari Que ódio Bora lá Que eu sou É inocente Ui, assassino Nossa, minha amiga É muito boa Não dá Ui, já falou Que eu vou decandar Com a coisa na mão Ai, meu Deus Ai, meu Deus É bem isso Eu já ia ver de todo jeito Então Ai, Jesus Não me pega Mato Puxa Eribe Ai, meu Deus Ai Ai, minha amiga Ai, pega essa minha ré Que pegou na partida passada Amiga Que tem um trecão na cabeça Peguei Oi, Bia Por favor Ela era xerife Pega a arma Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Essa bichinha Esse Pera Peguei a arma Vai Mato Aqui Ah, não Achei que era Harry Egg Aqui A cabeça da capivar É a cabeça da capivar Eu vou sair de perto Vou sair de perto Sai mesmo Sabia que faltava Faltava as vozes Tá, né Ai, deixa eu ver se eu consigo Ai, eu preciso de 19 ovinhos 19, 19, 19 Eu preciso de 30 e poucos Ai, meu Deus 19 ovinhos Pra completar aqui Batei Bota quem será Tem uma menininha nos corredores Amiga Ui, tá É Não tá indo pra cozinha Ela Não, é que tá aqui na sala Junto comigo Tá Vem Entrega o mesmo Entrega o mesmo Somos timers mesmo Eu não tô nem aí não Se alguém achar ruim Eu é E eu pego o mesmo Que é pra todo mundo ficar choquito Choquito Só faltava ela? Só faltava ela Pelo que eu vi Ui Então sim, bora Eu vi na garagem Se tem alguém Não, na garagem tem ninguém não É só ela, minha amiga Que faltava Bora Não, na garagem tem ninguém não Como assim Já tinha Começou Eu vi a menina aparecer Eu vi ela acertando a faca Eu já achei Ela atirou pra qualquer canto E foi Que ódio Peraí Os doidos Timers asquerosos Que se lescaiga lá a torre Eiffel Em lá a cabeça Quem que é esse Martuan Peraí Sei lá, mano Sou xerife Eu tenho que dar karma na mão Peraí, Martuan Presta atenção, Martuan Vai levar uma É você? Aham Boa, sou xerife Aê Peraí 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 Print nada Print nada Eu vou acabar com todo mundo Antes de dar o print Oi Você é xerife? Sou Tá Cuidado, senão eu vou te acertar Ui, vai não Do jeito que eu sou desastrada É pros meninos do Mr. Dunn Cadê? 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 Vem, Fih Vem Você tá me chamando de Timer Peguei você também Pra você deixar Ai Quase que eu acerto a faca na minha amiga Ai, Jesus Falta 19 Ai Meu Deus Cadê, gente? Cadê? 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 Aqui a menina Tentou se esconder, mas não deu certo Gente, vocês foram entrar na partida Pra ficar escondendo, hein? Exato Quem sabe todos os cadereiros Fih É, bem isso Não adianta Não Ó, amiga Que fecho Ai, Jesus Gostou Fechinho dela bem ciso Ô, véi Será que todo mundo já Foi não Vem, menina Vem Vem, menina Vem Isso Peguei mesmo Que é pra todo mundo ficar choquito Arrasou Falta 8 Que horas Eu ia dar um fecho Eu não tô acreditando, véi Não tô O vídeo mais cariótico Que horas Toma É Debi a poner moneda Mas, bom, gente Essa é a sua vida Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar as notificações E no seguinte As redes sociais Mas, vocês vejam Até a próxima Tchau Tchau, gente Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma